Hoje nós estamos aqui fazendo uma roda de intenções com o livro Da Minha Janela, de Otaviano Júnior. Nesse livro, o autor conta o que ele vê da janela dele e qual é a proposta da nossa atividade. Que vocês pensem no que vocês veem lá da janela de vocês. Esses materiais são materiais reciclados. Então são peças que a gente separou, como se fossem pecinhas de Lego mesmo, para que eles possam conseguir realizar suas invenções.